Música Com o objetivo de combater a falta de atividade física entre os mais pequenos, a Câmara Municipal de Tondela deu a conhecer o projeto Minis em Ação. As crianças do pré-escolar do Conselho vão passar a ter uma hora por semana de educação física integrada na componente letiva. O projeto vai envolver um total de 550 crianças. Terá um modelo de funcionamento próximo daquele que até agora era desenvolvido, isto é, uma atividade que ocupará uma hora por semana em todos os jardins de infância, quer da rede pública, quer da rede privada do Conselho, mas que acima de tudo também possa corresponder àquele outro objetivo de, em primeiro lugar, garantir uma supervisão pedagógica e a este nível a Associação de Educação Física e Desporto, na pessoa do Dr. Pedro Tavares, irá ter essa missão de supervisão, de coordenação sempre em parceria com os partidos responsáveis educativos, no caso dos educadores e educadoras, e, por outro lado, parece-nos também estar garantido um outro princípio que tem a ver com a necessidade de alguma homogeneização das turmas que temos a desenvolver. Um jardim de infância que tenha 3 ou 4 ou 5 crianças, ou até 6 ou 7 ou 8, nós criámos aqui o modelo e, por isso, também a presença dos senhores presentes de junta e seus representantes, no sentido de como, juntamente, podemos ter aqui algumas soluções interessantes, e este modelo visa podermos agregar 2 jardim de infância em algumas circunstâncias, não necessariamente por questões financeiras, mas mais por questões pedagógicas. Isto é, não nos parecia que implementar esta atividade com 3 ou com 4 crianças, ou 6 ou 7, pudesse ser, para o próprio desenvolvimento do projeto, uma forma de estimularmos a competição, entre aspas, formativa, que se procura implementar com este projeto. Haverá uma deslocação durante determinados meses com o sítio, nos outros meses em sentido contrário, no sentido de também compensar a deslocação que uns e outros possam ter. Este projeto, levado a cabo pela Câmara Municipal de Tondela, em colaboração com os agrupamentos de escola de conselho e juntas de freguesia, tem como principal objetivo dinamizar a atividade física junto dos mais pequenos, unindo a pedagogia e a saúde. Ao município, cabe-lhe financiar os custos associados ao pagamento de recursos humanos dos professores de afeto a este projeto. Cabe-lhe organizar o processo de seleção de atendimentos de professores, bem como a gestão financeira do mesmo, o projeto, disponibilizar o material pedagógico necessário e disponibilizar os espaços escolares e municipais para o aumento das atividades. Aos agrupamentos, disponibilizar também os espaços, que são da sua gestão, promover o envolvimento dos educadores no projeto, assegurar a necessária coordenação pedagógica e a articulação para ter as indicações e de que é disposto, e disponibilizar-se por semanas, nomeadamente as cintas operacionais, quando estas forem do seu quadro pessoal, para, no desenvolvimento destas tarefas, ou do quadro do município, mas sobre a gestão dos educadores. Há as entidades privadas que cabem iguais tarefas que cabem às dos seus tratamentos, naturalmente, com uma diferença nestas, não existe pessoal de gestão, ou melhor, da pessoal do município e de gestão dos privados, que são todos deles. A Associação de Educação Física cabe-lhe coordenar a supervisão de trabalho este projeto, elaborar o desenvolvimento do mesmo e um relatório de avaliação e implementação do projeto. Há as notas de freguesia, disponibilizar transporte sempre que for necessário para alunos recorrendo às suas viaturas, naturalmente a linha vai poder que recorra a de outros, disponibilizar espaços da freguesia e a consultória da excelência dos mesmos junto às instituições locais, sempre que se torne necessário para o desenvolvimento desta atividade. A autarquia espera o sucesso de minimização para que possa ter continuidade nos próximos anos leitivos. Aludindo aos números, José António Jesus, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Tandela, lembrou a intenção da autarquia de continuar a apostar na educação com este e outros projetos já implementados. Como sabem, a realidade das escolas e jardins de infância do nosso Conselho, hoje para funcionarem, estão apoiadas em grande parte, em parcerias, quer com juntas de freguesia, quer com o próprio município. Os recursos humanos, hoje disponíveis, do Ministério, são cada vez menores. Nós, neste momento, podemos dizer que, em termos de pessoas envolvidas e responsáveis a este nível, estamos praticamente com 44 pessoas colocadas via centro de emprego, em contratos de inserção de emprego, que estão a dar apoio a muitas destas escolas e jardins de infância. Portanto, o projeto, neste momento, de componente de apoio à família, está implementado em todos os jardins de infância do Conselho, à exceção de parada de conta que tem três crianças. Portanto, tudo isto tem cursos muito significativos, mas, naturalmente, não queremos deixar que esses não deixem de ser matérias com que olhamos para elas de forma muito positiva, como sinal de investimento e na questão de aquilo que estamos a fazer. Nós, neste momento, só no que diz respeito a professores das AIECS, a fornecimento de refeições a crianças, que, em muitos dos casos, são financiadas. Para termos uma noção, quase 200 crianças no Conselho têm a ação social escolar com refeições subsidiadas, seja escalão A, seja escalão B. No que diz respeito ao programa da fruta escolar, estes três programas envolvem um investimento de 694 mil euros. O que diz, da expressão dos números com que estamos a falar, e da importância que as questões sociais, e, em particular, a educação, cada vez mais assumam. Sabemos que o mais importante não é o que se investe, e é a forma como os profissionais desempenham e potenciam esses investimentos. E isso está nas mãos de todos nós, e, em particular, deste projeto, esperamos e temos a esperança tendo ele que possa ser bem desenvolvido e que possa ser um forte contributo.